Olá pessoal, hoje é terça-feira, tô iniciando mais um vlog pra vocês, eu acabei de finalizar o último aí que vocês vão ver que foi de, eu quis mostrar um pouquinho de como foi a nossa janta de ontem então eu acabei de finalizar ele porque eu esqueci ontem de tá finalizando com vocês eu tô aqui ó, na minha água com limão, né, já tá quase acabando e resolvi gravar aí mais um vlog de rotina, no caso, né, pra vocês e dizer que eu não estou ainda, gente, acreditem ou não, ainda não estou 100%, né, daquela dor que eu falei com vocês que foi até no último vlog, né, mas eu tô pra marcar a clínica pra ver se a gente faz uma, de repente, um raio-x alguma coisa, porque eu acredito que seja muito muscular ou coluna, que não seja nada de grave porque senão ficaria um ponto só e tem doído assim, às vezes espalhado, sabe então eu não fico assim tão preocupada, porque se fosse algo mais fixo seria em um ponto só, né, eu acho que é assim mas aí já diminuiu bastante, né, não tá como quando eu gravei naquele vídeo mas também, gente, 100% não, então eu não tô fazendo ainda nada assim pesado tipo, o sofá, ó, tá naquela mesma posição aqui, porque não tem como eu ainda puxar, né, e tal mas é isso, gente, se você é novo aqui no canal, tá chegando agora eu me chamo Cíntia, né, espero que vocês gostem aqui do canal se vocês gostam desse tipo de vídeo de faxina, de dona de casa, de mãe, enfim, gente venha fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal não deixa de curtir, que isso é muito importante fique à vontade pra comentar, pra compartilhar e não deixa de ativar aí o sininho, né, pra receber notificação de vídeo novo, né toda vez que eu posto você recebe notificação que tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? eu não sei se eu vou começar a gravar por agora porque de manhã fica muito aquela correria, né, por conta da escola vou tentar gravar tô querendo tirar roupa de cama, enfim, gente, passar aspirador como eu falei, eu não vou poder fazer muita coisa pesada porque, né, eu tô evitando tá bom? Então é isso, vamos lá comigo espero que vocês se animem aí também, né, porque quando eu gravo, gente eu gravo vlog pra tentar animar vocês aí do outro lado também e vocês também, gente, quando eu pego a câmera pra gravar eu sei que eu tô gravando pra vocês vocês também me animam do lado de cá, né eu também tenho aquela animação porque eu sei que daqui a pouco vocês vão estar assistindo também então vocês acabam me animando primeiro, né pra depois que eu coloco o vídeo poder animar vocês também, né e eu espero que vocês gostem, então, de passar mais um vlog comigo vamos lá Tchau! 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 Então, gente, eu acabei de pegar as crianças na escola e aí agora falta o quê? Eu passei aspirador em tudo, tá acabando... Ih, eu tenho que descarregar porque eu tô com um vídeo que vai ser o que vocês estão... Vão ter visto aí antes desse que foi o da janta, tá tudo no celular, então eu tenho 4 minutos só de vídeo. Então eu vou descarregar pra poder depois continuar mostrando mais um pouco pra vocês. Eu aspirei tudo, não dá pra mostrar, né, gente? Tudo assim, porque é muito aquela correriazinha. E eu ainda tô meio que devagar por conta das costas, né? Aí eu passei aspirador em toda casa, passei um pano lá atrás na lavanderia e gravei assim o que eu pude. Aqui falta ainda arrumar a caminha forraca, uma da Jennifer. A Jennifer já chegou, ó, tá os edredons ali que eu deixei assim um pouquinho, né, pendurado. O banheiro eu também consegui dar um tapa, né, mas não dei aquela lavagem pesada desde aquele último vídeo por conta mesmo, gente, que eu falei das costas. Mas, gente, essa limpeza assim do banheiro é como eu falei com vocês. Eu lavo o vaso, eu lavo a pia, então, enfim, é como se eu tivesse lavado, né? Eu só não fico ali esfregando muito os rejuntes com a escovinha que eu me abaixo. Aí, geralmente, eu faço com a vassoura, tá? Então, falta, ó, arrumar minha cama, né? Então, aqui só estão os travesseiros, mas a cômoda, gente, tirei já pó de tudo, de tudo, de tudo. E o banheiro a mesma coisa aqui, né? Passei já, ó, também só tem roupa ali pendurada. Aí vim com a poeira da rua, então também tá tudo ok, né? Aí falta agora, ó, tá até aberto aqui que eu vou arrumar a cama. Mas pra cá já está arrumado, já tirei daqui o móvel, já troquei, né? Como sempre. Eu só não puxei o sofá, eu tentei limpar o máximo que eu pude embaixo, porque o sofá é bem pesado. E aquele aparador, ele é até pesadinho, mas aí eu consegui colocar lá. Então, ó, as almofadas ficaram aqui. Que é sal pra gente usar, né? Pra deitar aqui no tapete, ó. O sofá tá todo organizadinho, estiquei. E aí o móvel voltou, ó, pro cantinho dele. Como eu falei, eu vou ficar sempre revisando, né? Aí já tá tudo limpo e embrendo. Eu tirou pó de tudo aqui da sala, de tudo lá atrás. Então já me ajuda bastante, né? E aí eu limpei os pés das banquetas. Deixa eu mostrar aqui, assim, porque tá claro ali, né? Esse aqui, ó, que é o sapolio rádio, que é o espumativa, né? Que é aquele sem enxágue, tá? Então eu usei. Esse aqui eu coloco no tapete. Tá até acabando, ó. Que é um bactericida. Eu jogo também, gente. Tenho jogado dentro do guarda-roupa, ali debaixo da minha cama. É muito bom também. E o cheirinho, né? De amaciante, água e álcool. Então aqui também tá, ó. Tá, já tá limpinho. As cadeiras já estão no lugar também limpinha. E aqui, no caso, eu só andando arrumei, ó, a loucinha. Que aí eu dei preferência a terminar as coisas do show. Porque as crianças chegam, né? Eu prefiro já estar com o chão nilpa. Aí agora vou lá arrumar as camas, vou arrumar essa loucinha. Não sei se vai dar tempo de organizar a geladeira. Porque tem umas frutinhas que eu comprei, que as frutas sempre vão acabando, né? Então eu não sei se vai dar tempo. Aqui também quero passar um paninho. Aqui eu lavei já, ó, tá até lá no escorredor. A parte aqui, ó, da cafeteira. Aí eu tá precisando só fazer aquela retro lavagem. Falar rápido, rápido, que eu preciso descarregar. Breno vai guardar ali o leite, né? E ó, pra cá, acho que eu já tinha mostrado. Tá vendo lá? Tá lavando uma roupa de cama. Então tá tudo ok, tá bom? Então eu vou trocar a bermuda, que eu coloco bermuda jeans, né? Pra ir buscar, vou trocar a bermuda. E aí vou descarregar, né? Pra poder ter espaço aí quando eu for arrumar a cama, mostrar pra vocês. E aí vou descarregar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, como quase não marca, não é de ficar marcando, eu tô sempre passando o próprio paninho puro, né, de microfibra, assim, mas hoje, como tem umas marquinhas ali, eu vou estar usando a própria limpa-vidras, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Então a gente terminei tudo Sempre eu esqueço de colocar Esse enfeite Que eu gosto de deixar ele ali Eu tiro pra não molhar Não ficar molhando ele Tanto faz Às vezes eu coloco ele aqui Às vezes eu coloco ele aqui Que ali é bem menos provável De molhar Então como vocês viram Deixando a cozinha ok Como eu falei, eu sempre tento deixar a sala Organizada Aqui atrás Hoje eu estou deixando mais organizada O último vídeo vocês viram Meu marido sempre deixa umas baguncinhas A roupa dele vai ficar Porque amanhã ele vai trabalhar Se não, já teria tirado Ele pendura a roupa ali Enfim Braia ficou com aquelas caixas Pra brincar Então o que ficou hoje fora do lugar Foi mais isso mesmo A secadora está ligada Que está secando peças íntimas Eu gosto de secar Logo Então vai ficar ali secando Ela desliga sozinha Eu estou falando com vocês assim Gente, que eu já estou de roupa de dormir Por isso que eu não vou nem aparecer O varal está aqui Gente, que eu esqueci de mostrar para vocês A roupa de cama que eu lavei Aí eu estendi Estava ventando bastante Então secou Já tirei E já está aqui no meu cestinho Dobradinho Amanhã eu guardo Que aí hoje eu não vou guardar não Porque o meu esposo já está lá no quarto Tá bom, gente? Então é isso Espero que vocês tenham gostado de mais um vlog Super beijo, gente No coração de cada um Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau